Oi, pessoal! Bora fazer um mimo aqui para o dia do estudante? Eu sou a Cacá Magalhães e sempre trago diquinhas aqui pra vocês. Vem comigo! E pra montar essa lembrancinha, eu tô utilizando clips coloridos e apliques super fofinhos. E pra colar o aplique no clip, eu utilizei a cola instantânea que deu super certo aqui, tá? Você pode estar utilizando outros tipos de aplique também, como de tecido e em acrílico. Enquanto nossos apliques vão secando lá, eu vou fazer uma tag pra colocar eles. Uma tag bem fofinha, utilizando papel craft, e cortei com a tesoura de picotar pra ficar essas bordinhas arredondadas. Também usei um carimbinho pra ficar bem fofinho, e agora é só encaixar os clips já personalizados. Olha como é que tá ficando lindo e não para por ir. Agora a gente vai colocar na embalagem, né? Vou utilizar um saquinho transparente e vou usar a minha mimocele, que é a seladora de embalagem. Que é bem prática e eu tô adorando usar ela aqui no ateliê. Ó, selei de um lado como um plástico maior do que a minha tag, e agora eu vou fechar a embalagem. É bem prático de usar essa seladora. E se você estiver gostando aqui do vídeo, aí não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com a amiga que também vai adorar essa dica. E aí, gostaram? Me conte aqui nos comentários. Um beijo! E aí, gostaram? Me deixaram.